Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse é o nosso oitavo vídeo da minha nova playlist de 25 novos vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. Nesse oitavo vídeo, a gente está dentro de uma trilha que a gente começou lá no vídeo 6 falando sobre o critério correção gramatical e propriedade da linguagem. A gente viu lá no vídeo 6 o que é avaliado dentro desse critério e a gente viu que dentro das muitas coisas que são avaliadas nesse critério existe uma coisa que é extremamente importante que é o vocabulário, a propriedade vocabulária. Então, nesse nosso vídeo de hoje, nosso oitavo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar vocabulário para o CACD. Eu comentei no vídeo anterior, vídeo número 7, que era sobre como estudar gramática para o CACD que essa era a pergunta que eu mais recebia dos candidatos, né? Professora, como que eu estudo gramática para o CACD? A pergunta só não é como estudar vocabulário para o CACD, né? A pergunta mais recorrente porque muitos candidatos, principalmente os principiantes não se dão conta de que é preciso estudar vocabulário da língua inglesa de uma forma sistematizada. Muitas vezes o candidato principiante ainda no CACD acredita que a gramática é alguma coisa que é sistematizada e sistematizável e, portanto, precisa ser estudada numa certa sequência e que o vocabulário, por outro lado, não se estuda de uma forma sistematizada. Com o passar do tempo, contudo, o que o candidato vai percebendo na sua preparação para a prova de inglês é que é preciso sistematizar os estudos de vocabulário. Isso não acontece só nos estudos de inglês para o CACD. O Michael McCarthy, eu trouxe até aqui uma citação de um livro dele de 1990, que é um livro sobre vocabulário, ele diz o seguinte, No matter how well the student learns grammar, no matter how well the sounds of L2, da língua 2, da língua inglesa no caso, are mastered, without words to express a wide range of meanings, communication in L2 just cannot happen in any meaningful way. And yet, vocabulary often seems to be the least systematized and the least well catered for of all of the aspects of learning a foreign language. Então, aqui está exatamente o problema que a gente vê, né? Não adianta só dominar a gramática sem vocabulário, não dá para expressar nada de muito meaningful na língua inglesa e, no entanto, apesar da importância do vocabulário, os estudos de vocabulário costumam ser muito pouco sistematizados quando a gente fala de abordagens de estudos de língua inglesa. Então, o grande problema que o CACDista tem quando ele se dá conta de que é preciso estudar vocabulário de uma forma sistematizada para o CACD é justamente como eu vou sistematizar os estudos de vocabulário para o CACD. Então, nesse vídeo, eu quero te apresentar quatro abordagens, digamos assim, para os seus estudos de vocabulário de forma sistematizada para o CACD. Bom, uma primeira abordagem aos estudos de vocabulário para o CACD que você pode adotar e que, aliás, pode ser uma abordagem extremamente prazerosa é a abordagem do Extensive Reading, né, de você trabalhar com leituras extensivas. Eu já fiz um vídeo sobre Extensive Reading aqui para o nosso canal no YouTube. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada depois, caso você ainda não tenha visto o vídeo. Nesse vídeo, eu explico o que é Extensive Reading, como fazer Extensive Reading, dou até algumas dicas de materiais para fazer Extensive Reading. O que eu quero ressaltar agora é que Extensive Reading é uma abordagem de estudos de vocabulário, mas nessa abordagem você não vai estudar vocabulário da forma como se normalmente imagina que é o estudo de vocabulário, né, ou seja, olhando o vocábulo e consultando no dicionário. Quando você faz Extensive Reading, inclusive, como o material está dentro ali do seu nível de competência, de proficiência mesmo na língua inglesa, você não vai ficar parando toda hora pra consultar palavras no dicionário. O objetivo do Extensive Reading é desenvolver a fluência na leitura e ter ganhos, incrementos, né, incidentais de vocabulário. Você aprende as palavras que são desconhecidas de forma incidental, sem precisar ficar parando e consultando no dicionário. Então, Extensive Reading é uma abordagem também de aprendizagem de vocabulário, pode ser muito prazerosa, porque você pode fazer as leituras pelas quais você se interessar, né, literatura, textos na sua área de interesse acadêmico, textos jornalísticos, enfim, qualquer que for o texto que você gosta, desde que esteja dentro do seu nível de proficiência linguística e ajuda muito a ter muito ganho incidental de vocabulário. Então, se tem uma coisa que é importante fazer pro CACD no sentido de incrementar a competência lexical, ou seja, ganhar mais vocabulário, é fazer Extensive Reading. Uma segunda abordagem que eu quero comentar é a abordagem das palavras de alta frequência, né, de estudar vocabulário pra CACD com foco na aquisição das palavras de mais alta frequência da língua inglesa. Eu também já fiz um vídeo sobre palavras de alta frequência aqui pro canal no YouTube, também deixo o link aqui pra você. O que eu quero destacar nesse vídeo é que essa abordagem das palavras de alta frequência é muito apropriada pro CACD, porque ela vai te ajudar tanto na interpretação dos textos, principalmente pensando ali no contexto da primeira fase, mas não somente na primeira fase, né, na segunda fase a gente também interpreta texto no resumo, nas traduções, etc. E pensando também na produção de texto escrito na segunda fase, né, cerca de 90% dos textos que você lê, dos textos que você produz, são as palavras mais frequentes da língua inglesa. Então, dominar essas high frequency words da língua inglesa é essencial pra ter boa compreensão de texto e pra produzir textos em língua inglesa na segunda fase também. Estudar high frequency words, hoje em dia, é muito fácil em termos de sistematização, né, existem diversas listas de frequência disponíveis, eu comento isso também nesse outro vídeo que eu já comentei aqui, e inclusive uma das listas que a gente trabalha no CACD Step by Step, no CACD Advanced Steps, é uma lista chamada 4,000 Essential English Words, que corresponde a uma série de seis livros, mas que tem também em aplicativo, tem até o link pra trabalhar com isso, se você preferir trabalhar do seu desktop ou do seu laptop, também é uma possibilidade. Então, você pode utilizar as 4,000 Essential English Words pra estudar vocabulário de alta frequência ou qualquer outra listagem de palavras de alta frequência. De novo, isso é um trabalho importante, considerando o CACD, porque isso vai te ajudar tanto na interpretação de texto, pensando principalmente na primeira fase, mas também na segunda, e também na produção de texto na prova discursiva de inglês. Uma terceira abordagem aqui, que também é apropriada pro CACD, é o estudo das palavras de baixa frequência na língua inglesa. Depois que você já conhece as palavras de alta frequência, ou enfim, já tem uma noção boa, né, do que são as palavras de alta frequência da língua inglesa, é importante pensar nas palavras de baixa frequência também. Eu digo isso nem tanto pensando na prova de segunda fase, mas pensando mais na prova de primeira fase de língua inglesa do CACD, a nossa prova objetiva. Nossa prova objetiva de inglês, com frequência, traz muitos itens que testam a competência lexical dos candidatos, nesses itens propondo relações de sinonimia, relações de sentido, paráfrases, são vários os itens de competência lexical, e nesses itens muitas vezes o que é testado é uma palavra de mais baixa frequência que está ali no nosso texto, e o que a banca propõe para substituir a palavra, ou como sinônimo da palavra, enfim, é também uma palavra de baixa frequência, e aí o candidato se vê naquela situação em que não conhece nem a palavra do texto, nem a palavra que foi apresentada pela banca. Para evitar esse tipo de problema, ou seja, para que você desenvolva sua competência lexical, tanto a ponto de você conseguir marcar essas questões de vocabulário, né, de competência lexical com mais convicção, né, com mais certeza de que você está marcando corretamente, é importante estudar palavras de baixa frequência da língua inglesa. Existem muitas formas de fazer isso e de sistematizar os seus estudos, né, uma forma é você se propor a ler um texto novo, por exemplo, da The Economist, a cada X dias, e a partir dessa leitura desse texto, você ir destacando palavras que te parecem de mais baixa frequência, e vai alimentando o seu banco de palavras. Outra forma de fazer isso, e é uma forma que eu ensino os alunos a fazer, quando a gente chega no finzinho do CACD Advanced Steps, é estudar vocabulário de baixa frequência usando o COCA, né, existe uma ferramenta muito legal do COCA que ajuda a estudar vocabulário de baixa frequência. Então, se você já foi meu aluno do CACD Advanced Steps, você pode aprender uma palavra por dia de baixa frequência, ou enfim, mais se você conseguir estudar mais, e ir fazendo essas anotações no seu banco de palavras. Outra forma de estudar vocabulário de baixa frequência, de uma forma sistematizada, é, por exemplo, fazer o meu CACD Phase One, né, que é a minha assinatura de questões objetivas, nessa assinatura a gente trabalha com questões objetivas simuladas, e depois desse trabalho de simulação, toda semana a gente aprende 10 palavras de baixa frequência novas, né, então, também é uma forma de sistematizar os estudos de vocabulário, nesse caso, de baixa frequência. O importante é tornar o estudo do vocabulário sistemático, então, se você optar pela leitura, pelo COCA, é importante colocar metas ali, para que você sempre esteja trabalhando, esteja em contato com esse vocabulário de baixa frequência. Agora, uma quarta abordagem, né, que eu queria comentar aqui, que é muito importante para os estudos de vocabulário, para o CACD, é pensar que aprender vocabulário não é aprender palavrinhas isoladas, né, quando a gente estuda vocabulário para o CACD, principalmente pensando na produção escrita para a segunda fase, a gente tem que pensar da perspectiva da idiomaticidade, ou seja, quais palavras combinam com outras palavras, quais palavras são usadas com frequência com outras palavras. Então, quando você estiver estudando vocabulário para o CACD, é essencial ir além do nível das palavrinhas soltas. É preciso estudar colocações e também coligações. Isso é essencial para produzir texto no contexto da segunda fase do CACD, né, produzir composition, redação e até a nossa versão, né, que também é um texto em língua inglesa. Sobre idiomaticidade, né, que é isso que eu estava comentando, da quarta abordagem, eu já fiz dois vídeos aqui no canal, que também vou deixar aqui listados para você. Um vídeo sobre o que são as collocations e outro vídeo sobre como estudar collocations para o CACD, que eu já acho que dá uma boa ideia da importância de sistematizar os estudos de vocabulário para além do nível das palavrinhas, né. Essa palavra tem esse sentido, essa outra palavra tem esse sentido, ok. Mas quais são os colocados desse substantivo? Quais são as coligações desse verbo? Então, é importante estudar o vocabulário da língua inglesa para o CACD para além do nível da palavra, se questionando quem são as companhias frequentes dessa palavra, né, quais são os verbos que regem esse substantivo, quais são os adjetivos que podem modificar esse substantivo, né, é o princípio da idiomaticidade que também informa a correção da banca de segunda fase. Então, é importante, né, novamente, que você sistematize os seus estudos de vocabulário para além da alta frequência e da baixa frequência, pensando na questão da idiomaticidade. Bom, comentei essas quatro abordagens, né, por assim dizer, e agora, por fim, eu quero fazer um comentário. Perceba como estudar vocabulário para o CACD é algo essencial e é algo que precisa ser feito de forma sistematizada, até para que você possa ir vendo avanço nesses seus estudos, assim como você provavelmente mensura o avanço dos seus estudos de gramática, né. A forma de sistematizar os seus estudos de vocabulário pode ser, enfim, é muito pessoal porque são estratégias de estudo, mas algo que eu sempre recomendo para os meus alunos é a construção de um banco de palavras. Você pode chamar qualquer nome que você quiser, né, tem gente que chama de um bolossário pessoal, enfim, um lexical bank, né, um banco lexical, o nome que você preferir dar para esse material. Mas o que eu chamo de um banco de palavras? Um material onde você vai registrar os seus estudos de vocabulário, onde você vai aprofundar os seus estudos de vocabulário, e o qual você vai utilizar para fazer as suas revisões de vocabulário, né. Registrar porque se você estuda a palavra, por exemplo, no 4000 Essential English Words, e não registra em um material que depois vai ser revisado, existe muita chance de você simplesmente se esquecer, né, o que quer dizer aquela palavra, ou como é utilizada aquela palavra. Então, o registro do estudo do vocabulário é relevante por isso, porque posteriormente, ao revisar, você vai reforçando aquele conteúdo, formando, né, mais memórias a respeito daquele conteúdo. Para além de registrar, é importante fazer o estudo daquela palavra. Então, não basta só copiar a palavra que você viu e colocar o significado, né, seja em inglês, seja em língua portuguesa. É importante estudar, né, se você precisa conhecer as colocações, é importante pesquisar quais são as colocações com aquele substantivo, com aquele verbo que você está estudando, se é preciso saber as coligações de regência, então, qual a preposição que eu uso com esse adjetivo, com esse substantivo, é preciso saber se o verbo é transitivo ou se é intransitivo, é preciso conhecer os verb patterns, né, os noun patterns, enfim. Tudo isso é algo que precisa ser pesquisado, estudado e também anotado no seu banco de palavras, né, esse instrumento, o banco de palavras, serve também para você não só registrar o seu estudo, mas para você aprofundar o seu estudo de vocabulário. E por fim, serve para você revisar tudo aquilo que você já anotou através da revisão, você vai reforçando as memórias que você vai criando a respeito daquelas palavras, dos itens lexicais que você está estudando. Tem um vídeo também aqui na plataforma sobre como fazer o banco de palavras, sugiro muito dar uma olhada caso você ainda não tenha visto. Caso você já tenha visto, é importante eu ressaltar, o banco de palavras não precisa ser realizado em colunas, né, ah, então vou fazer no meu caderno em colunas, vou fazer numa planilha Excel em colunas, etc. Aquelas colunas que eu apresento ali no nosso banco de palavras, no vídeo de banco de palavras, elas são somente representativas de aspectos do vocabulário para os quais você precisa atentar quando você está estudando vocabulário para o CACD de uma forma sistemática, né, é preciso atentar para o aspecto do sentido, é preciso atentar para o aspecto das colocações, atentar para aspectos morfossintáticos mesmo dos vocábulos, né, a gramática e o vocabulário não são coisas separadas, vocabulário também tem muita gramática envolvida, né, como a gente vê no CACD Step by Step, no CACD Advanced Steps, então você pode construir o seu banco de palavras sem ser em colunas, você pode construir em flashcards, por exemplo, no Anki, no Quizlet, você pode fazer o seu banco de palavras separado, né, então em um baralho eu vou fazer só colocations, no outro baralho eu vou fazer só coligação de regência, enfim, quem precisa decidir qual é o melhor formato do banco de palavras é você, porque é você que vai fazer as anotações, é você que vai revisar com base nesse material, é você que vai editar esse material conforme você quiser tirar coisas que você percebe que não são importantes, ou acrescentar coisas que você descobre que são importantes, então escolha o melhor formato do banco de palavras, aquele que funciona melhor para você, para você fazer o registro e de fato sistematizar o seu estudo de palavras de alta frequência, de baixa frequência e também pensando na perspectiva da idiomaticidade. Bom, nós chegamos ao fim desse nosso oitavo vídeo e no próximo vídeo ainda estamos falando sobre correção gramatical e propriedade da linguagem e eu quero conversar com você sobre a importância da gente pensar a materialidade da nossa prova de inglês do CACD, que é uma prova paper-based, né, ela é realizada no papel e como isso está relacionado a erros de CGPL. Te encontro na próxima semana. Música 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 Música